Oi, meus amores, tudo bem? Conforme conversamos ontem, a nossa aula hoje diferenciada vai ser muito legal. A gente vai aprender a fazer sapinhos de dobradura, pra gente fazer competição. Olha como esse pulou alto! Pra gente brincar com o amigo, pra gente brincar com o colega, pra gente brincar com o irmão, pra gente brincar com a mamãe ou com o papai. A gente pode fazer corrida de sapo, a gente pode fazer o sapo entrar no pote. Olha, quase que a Prô conseguiu. Quase que a Tia Edna consegue. Opa, vamos lá, de novo. Uh, consegui! É uma brincadeira muito divertida e barata. E você pode fazer com qualquer folha que você tiver. Pode fazer com folha chupite, pode fazer com uma folha de dobradura, pode fazer com uma folha de revista, com uma folha de caderno. Pode improvisar, não tem problema. A Tia Edna vai ensinar passo a passo como fazer, certo? A gente pode dar nome pros nossos sapinhos. Ó, vamos, eu fiz uma carinha, ó. Eu tenho vários, vários tamanhos. Quanto menor, mais alto ele pula. Olha lá! Uh, que legal! Divertido, né? Então, vamos aprender a fazer, pra gente brincar muito. Quem sabe quando a gente voltar pra sala de aula, a gente não faz um campeonato de pula desse sapo e vê quem é que ganha. Não é? Então, a gente começa assim, ó. Você pega uma folha, deixa ela em pezinha e a gente vai dobrar ela ao meio, assim, ó. Porque a gente vai usar só um pedaço. Depois a gente pode usar o resto da folha pra fazer outros vários sapinhos. Então, a gente junta as pontinhas bem juntinho, assim. E daí, a gente marca. Qual que é o segredo da dobradura? É a gente fazer bem o vinco, a gente marcar bem quando a gente tá fazendo, ó. Então, a gente faz, apoia numa mesa e sempre marca bem, tá vendo? A gente dobrou no meio, tá? Qual que é o passo agora? A gente vai pegar essa extremidade e encostar aqui no meio, assim, ó. Bem certinho, tá vendo, ó? Então, eu peguei, dobrei e encostei bem no centro, ó. A mesma coisa do outro lado, tá bom? E aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui eu não vou usar. Então, eu pego e corto ele fora. né? Então, eu pego minha tesoura. O bom é a gente marcar aqui. A gente dobra pra saber exatamente onde a gente vai jogar fora, ó. A gente dobra aqui. Tá vendo? Ó, esse excesso a gente vai jogar fora. Então, a gente abre aqui, pega a tesoura e retira o pedaço que está sobrando, ó lá. Corta bem direitinho. E aí, a gente vai ficar com ele assim, tá vendo? Com esse marcado e esse marcado. Agora, essa marca que a gente fez aqui, a gente vai fazer pro outro lado. Então, a gente vira o papel e a gente vai fazer a mesma dobra com o outro lado. Sempre no meio, essa extremidade no meio. Então, vamos lá. Viu? No meio certinho. A mesma coisa do outro lado. Ó, te ajuda a trocar só o papel, pra ficar esse colorido mais bonitinho pra gente fazer o saco. Tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, eu vou fazer a dobra, vou virar e vou fazer a dobra aqui, ó. De um lado e depois do outro lado. Quando eu abrir, ele vai fazer dois X, um de cada lado. Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó, vai ser o corpo do meu sapo. Então, eu tenho que pegar essas extremidades aqui, ó, e botar elas pra dentro, assim, ó. De um lado. E depois do outro lado. E ele vai ficar nesse formatinho. Esse vai ser o lado do corpinho. E esse lado vai ser o lado das patinhas do nosso sapo. Tá bom? Então, ó, aqui, eu preciso dobrar isso aqui pra ele fazer o corpo. Então, eu vou botar as patinhas pra lá, só pra eu poder trabalhar do lado de cá, ó. Então, eu vou mandar tudo pra lá. E aqui, esse lado, eu vou encostar aqui ao centro. Vou dobrar, ó. Viu? Então, tava assim. A tia Gina dobrou e fez assim. Vou jogar todas as patinhas pro lado de cá. E fazer a mesma coisa desse outro lado, pra poder formar o corpinho dele aqui atrás, ó. Então, eu vou pegar essa extremidade e vou encostar aqui. No centro. Olha lá. E depois eu deixo essas patinhas pra cada lado. E aqui vai ficar o corpinho, ó. Tá vendo? Já estamos chegando lá. Olha, meu sapinho. O corpinho já tá se formando e o outro lado vão ser as patinhas. Aqui em cima eu vou fazer a patinha. Como? Sempre dobrando ao centro. Eu vou pegar essa extremidade aqui, ó. Dobrar no centro. Eu já tenho mais prática, mas vocês é bom apoiar assim, ó. Pra dobrar. Certo? E aí, eu vou voltar a patinha, ó. Pra fazer a patinha ali. Mesma coisa do outro lado. Então, eu vou dobrar no centro, ó. Dobro ao centro. Tá vendo? E depois volto. Patinhas de cima feitas. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Então, tá vendo? Essa pontinha. Essa pontinha. A gente vai encostar bem aqui no meio do umbigo dele, ó. A gente dobra essa pontinha bem ao centro. Certo? Tá se formando já. A patinha, a gente vai fazer igual a de cima. A gente vai botar pra dentro. E depois, e depois pra fora. Ó. Pra dentro. E depois pra fora. Agora, só falta uma coisa. A gente fazer com que ele dê o pulo, super pulo. Pra isso, a gente vai fazer essa sanfoninha aqui, ó. O bumbumzinho dele. Como que a gente vai fazer? Tá vendo? Aqui no meio, a gente vai dobrar no meio bem certinho. Opa! Já tá querendo pular ele. A gente segura a patinha. Bota pra dentro. E aí a gente faz uma sanfoninha pra fora. A gente faz uma sanfoninha pra fora. Tá vendo? E aí, o que que acontece? Já tá pronto o nosso sapo. A gente pode fazer uma carinha. Dar um nome pra ele. Botar ele no chão e botar ele pra pular. Quase chegou aí em vocês, ó. Vai chegar aí na casa de vocês, ó. Opa! Espero que vocês tenham gostado. A Tchadina fez com muito amor, muito carinho. E quando a gente voltar, a gente faz um grande campeonato. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.